Olá, bem-vindo! Estamos aqui em mais um Quintou. Olha, hoje é um Quintou especial, porque eu recebi um monte de e-mails e gente pedindo. O Ilso, por exemplo, falou, ó Dido, você não indica mais vinhos abaixo de 50 paus? O Zé Maria falou, é, tá difícil, vinho abaixo de 300 paus bom é difícil. Enfim, então hoje eu vou fazer um Quintou diferente, eu selecionei 60 vinhos que são boas compras, tem até as pechinchas abaixo de 50 paus, vocês vão ver. E para satisfazer esse monte de pessoas que querem dica de vinho bom e barato, a coisa não tá fácil, gente. Se você chegou agora, peço, você deixe seu like, deixa aí seu like, isso nos ajuda. E você também pode se inscrever. Se inscrevendo, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado, acende aí essa campainhazinha, você vai ser avisado que tem novidade no canal do Didu. E outra coisa, compartilhe, gente, vamos compartilhar o conhecimento e a cultura do vinho, não é? Tem muita gente que gostaria de saber, compartilhe com seus amigos. Mas voltando então à nossa lista, é preciso entender o seguinte, quando eu comecei com a coisa do abaixo de 50 paus, isso já tem muitos anos, as coisas mudaram tanto, não só o câmbio, como as burocracias, que o governo não para de criar novas burocracias e atazanar a vida de quem produz vinho, de quem importa vinho, é um escândalo. Só para vocês terem uma ideia, o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, eles não aceitam a análise do vinho que é feita lá fora. Então um francês faz a sua análise num laboratório que é conceituado, respeitado e que o mundo inteiro aceita e no Brasil não se aceita, você é obrigado a fazer outro. Para isso é obrigado a dar duas garrafas de amostra e ainda gastar dinheiro. Se o importador traz vinho, olha o carrilhão aí, hein? Está em forma agora, hein? Se o importador traz vinhos de pouco volume, veja o peso que é isso, só um item, hein, gente? Só um item. E nós estamos falando de 17 itens de custos e tributos que existe entre um produtor que vende o seu vinho até chegar no depósito do importador. 17 itens de custo. E eu não estou pondo aí a viagem do importador que foi lá para procurar vinho, nada disso. Estou só falando de tributos e taxas portuárias, uma série de coisas dessa burocracia. Isso até chegar aqui. Quando ele vende, são outros custos, dependendo do formato de negócio que ele tem. Vem mais ICM, mais IPI, um monte de coisa. IPI, imagina, Imposto Sobre Produto Industrializado. O produto foi industrializado fora, ele não está sendo industrializado pelo importador. O importador está simplesmente comercializando. Então, veja as agruras que passa esse setor. Então, para vocês terem uma ideia, tanto a burocracia como o câmbio, que o câmbio então foi pior ainda, mudou muito daquela época. Eu fui ver alguns primeiros vinhos que eu indicava abaixo de 50 paus, estão todos acima de 200, 250. Veja que loucura. Mesmo assim, vez por outra, a gente acha aí uma agulha no palheiro e, como vocês vão ver aqui na lista, especialmente na América do Sul, que você tem, primeiro, que o câmbio é dólar, não é euro, e, segundo, que você, pelo Mercosul, não tem a taxação que tem dos vinhos europeus. Então, precisa procurar. Precisa procurar, mas eu fiz uma lista que eu acho que você vai ficar contente, porque eu fiz uma média entre a necessidade do Ilso e a reclamação do Zé Maria e da maioria das pessoas, e selecionei 60 vinhos entre 60 e 160 reais. Não está bom? Não machuca tanto o bolso. E, olha, são coisas que eu tenho consumido no dia a dia, de fornecedores que eu normalmente frequento, e tem muito mais, isso daria uma lista muito maior. Mas eu me detive no que eu tenho provado ultimamente das coisas nessa faixa, porque eu, como eu falo sempre, não escrevo sobre o parafuso, escrevo sobre vinhos, e acabo sendo um privilegiado que degusto coisas que não compraria no meu dia a dia, né? Bom, eu começo lá pela Mistral, do Ciro Lila, que é disparado o melhor portfólio que existe em Portador no Brasil, uma coisa fenomenal que ele tem lá, e ele tem muita coisa de boa qualidade nessa faixa de preço. Por exemplo, o Uxmal Cabernet Sauvignon, a 92 reais, 92,06. Um vinhaço, um Cabernet, gente, os Cabernets, os Cabernets argentinos são de excelente qualidade, eles, o Malbec fez tanto sucesso que acabou apagando um pouco a maravilha que é um Cabernet Sauvignon argentino, especialmente esse vinho. Também lá o Fígaro Rosé, do Maze Dalmar Gassac, imagina, produtor orgânico fenomenal, de Sanssou e Grenache, lá do Languedoc, 12 graus de álcool, 122,18. Belíssima compra. O La Petite Perrier Sauvignon Blanc, também 122,18. Lá do Sauvignon Blanc, do Vale do Luar, fenomenal, 12 graus e meio de álcool, um vinho finérrimo, com aquela classe do Sauvignon Blanc, do Vale do Luar. Indo para o Douro, o Altano Branco, vinho orgânico do Graham's, imagina, lá do Douro, 122,18. Malvazia Fina, Viozinho, Rabigato, Arinto, Gouveio e Moscatel Galego. Outro vinho de 12,5 graus de álcool, um vinho delicioso, fresco, para esse nosso clima. O brasileiro Valontano, espumante nature, LH Zanini. Olha, o LH Zanini é um grandíssimo espumante, um dos grandes espumantes que nós temos no Brasil. Chardonnay, com Pinot Noir, o Luiz Henrique Zanini, é um show de enólogo, além de ser poeta e ser uma pessoa da maior dignidade. Custa 149 reais na Mistral, é para você servir, para qualquer conocer, porque é um vinhaço. O La Vieille Ferme, Van de France, tem Rouge, tem Rosé, tem Blanc, fenomenal. Olha, chegou agora na Mistral, a 153 e 43, qualquer um deles, são de cultivo orgânico, um vinho maravilhoso, renomado da Família Perran. Família Perran é quem é proprietária há séculos do famoso Chateau de Bocastel, no Rhone, que é pioneiro no cultivo orgânico e é biodinâmico desde 1974. Está lá um vinhaço para você ter sempre a mão, não machuca o bolso. Se você for lá para 20 vinhos também do Ciro, você tem o Mário Primo, Toscana Pitini, a 133 e 34, que olha, é um vinho genial, porque ele resgata a antiga fórmula que os vinhos da Toscana tinham, que misturavam tintas com brancas. Então ele tem 80% de Sandiovese, mas aí ele tem Canaiolo, Merlot, Malvazia e Trebiano, um vinho gostoso para o dia a dia, versátil, combina com uma série de comidas pela sua acidez, um vinho delicioso. Você tem o Irmãos Unidos Branco, a R$ 92,00, olha que beleza, de Maria Gomes e Bical, um vinho muito gostoso. Você tem do mesmo produtor o Dão Portas dos Cavaleiros, eu adoro esse vinho, R$ 142,27, um vinho de touriga, muito gostoso e longevo, esse dá para você comprar várias garrafas e estocar. Você tem o Thalise Pinot Noir, a R$ 84,90, gente, o Thalise é também do Luiz Henrique Zanini, um vinhaço, R$ 84,90, um Pinot Noir muito fino, excepcional. Você tem a linha Tilha, o Merlot, por exemplo, está R$ 103,22, essa linha Tilha tem várias castas, são todos varietais, muito bacanas, também vinho orgânico, a um belíssimo preço. Você tem o Le Palombier, Luan Deloé e Sauvignon Blanc, lá do sudoeste da França, do Georges Vigurru, outro renomado produtor da região a R$ 111,03. Veja quanta oferta de vinhos de qualidade que não machuca o teu bolso. Você tem também o Marquês de Aldaz, tinto, lá de Navarra, tempranilo com Merlot e Grenache, um vinhaço, R$ 92,06. Para quem gosta de Espanha, aquele vinho suntuoso e ótimo para as carnes, não é verdade? Você tem na Premium Wines, por exemplo, a Casa da Passarela, descoberta, rosado, de touriga e tinta Roriz, um vinhaço, um vinhaço, realmente, desse caso da Passarela, está R$ 145,92. Na mesma Premium, você tem o Arenilip Nogridio IGT Terra de Quiete, 2020, R$ 117,12, um vinhaço. O Paulo Léo Primitivo de Salento, um vinho delicioso da Pulha, com toda aquela suntuosidade, aquele frescor e, ao mesmo tempo, sedução dos vinhos da Pulha, R$ 144,96. Você tem o maravilhoso Musita Catarrato, vinho biológico, ou seja, orgânico, lá da Sicília, custa R$ 143,00. Olha que beleza! Você tem o Chateau Bouvayon AC Bordô 2018, R$ 137,28. É de Merlot Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Olha que belíssimo vinho para você ter em casa, um vinho de classe, vinho escolhido a dedo. E olha, você tem ainda o Cherrocarret Barron Benat Muscadet, eu adoro esse Muscadet, com 11,6 graus de álcool. Muscadet é um vinho delicioso, você vai comer umas ossas, uns mariscos vinagretes, excepcional, R$ 102,72. Na mesma Primo, você tem o Domaine de la Petit Cassagne, esse vinho de Costier de Nîmes 2015, é delicioso, lá do Rhone Sul, R$ 143,04. Vinho de 50% de Syrah, com 30% de Grenache, 10% de Carrihan e 10% de Mouvedre. E olha, nos sul-americanos, você tem o Quereu Cabernet Sauvignon, a R$ 69,12. Aliás, essa linha Quereu, eu já indiquei várias vezes para vocês, eles fazem vinhos varietais, lá do Vale Central, pessoas da maior competência, essa linha é um show, é um show a R$ 69,00, gente, um bárbaro, tem diversas castas. Tem lá também outro vinho que eu adoro, que nunca falta em casa, que é o Falernia Pedro Jiménez. Essa Pedro Jiménez, muito interessante, porque ela funciona muito bem no Chile, e dá vinhos muito sedutores, e com um toque mineral, que chega a lembrar o Riesling, está R$ 84,48. Olha que beleza! Se você for para Havan, por exemplo, você vai achar algumas preciosidades lá, como o Taná Varietal, do Marichal. Marichal, um grandíssimo produtor uruguaio, custa R$ 108,00, olha que beleza! Se você for na World Wine, você encontra o Cusumano Baliorre Nerudávola, Nossa, gente, que espetáculo de vinho, R$ 85,00, lá na World Wine. Também na World Wine, você encontra o Podioton do Vermentino IGT, R$ 144,00, belíssimo o vinho. Tem também o Podioton do Rosso Toscana, que esse é orgânico, IGT, também a R$ 140,00, lá na World Wine. Você ainda tem o Colette, Colette & Co-Rosé, olha que beleza de vinho, 100% Sansor, R$ 72,00. A La Pastina tem aquela linha que eu adoro, da Adobe, que é da Emiliana, né? O Adobe Reserva Riesling, R$ 97,00. Gente, que Riesling fenomenal! Você tem também toda a linha Emiliana Varietal, o Cabernet Sauvignon, por exemplo, R$ 67,00. Você tem o Emiliana Salvarre. O Emiliana Salvarre é um pouco mais caro, é um vinho em aço de Sirrai e Russânia, R$ 142,40. Uma maravilha! A Grand Cru, por exemplo, tem o Pisonos de Taná, de maceração carbônica. Um vinho delicioso, a R$ 126,90, que é um Taná que ele faz aos moldes do Bojolet Nouveau. Então, ele é fermentação carbônica e o vinho é ligeiro, fresco, mas com aquela pegada do Taná. Um vinhaço, você vai adorar esse vinho, viu? Você tem também, na Grand Cru, um outro tinto que eu gosto muito, italiano, que é o Ricossa Dolce Tudasti, R$ 110,90. Você está anotando aí? Depois, se precisar, você volta o vídeo, porque é muito vinho, gente. Você tem também um vinho sensacional, que é o Pedra Cancela Seleção do Enólogo. Você encontra ele por R$ 99,00 lá na Via Vini. A Via Vini é outra importadora que tem um formato muito interessante, porque eles vendem só direto para consumidor. Então, o custo é muito enxuto, é um galpão com um estoque refrigerado e um escritório. E eles têm vinhos de vários importadores, além das importações próprias. Eu sugiro você visitar, tem que procurar também, né, gente? Você dá uma visitada lá, que você vai gostar via Vini. Você pesquise esses sites. Por exemplo, outro dia entrevistei um, me convidou para almoçar e nós tomamos preciosidades, o Manoel Luz. Publiquei isso aqui, vocês devem ter visto, é só descer aí na lista de vídeos, vocês vão achar. Ele tem um site chamado Cavista e o Cavista está sempre em oferta. E eles estão num momento muito interessante, porque eles estão querendo ganhar público, não estão querendo fazer caixa. Então, as margens são menores, porque ele quer atrair consumidor. Eles estão vendendo lá um Silvané, por exemplo, do Gustave Lorentz, que é um vinho de tomar ajoelhado. Está R$ 129,00, gente. Não pode perder. Aí, você também tem que vasculhar as lojas boas, às vezes no seu bairro. Aqui na Granja Viana, por exemplo, eu tenho a Vino e Sapore, do João Clemente, que sabe tudo de vinho. E ele está sempre com novidades. Por exemplo, ele tem lá o Herdade do Esporão Pé Tinto, a R$ 44,50. Olha aí. Gente, vinho abaixo de 50 paus, hein? Um esporão. Na Vino e Sapore. Ele entrega também, viu? Vou botar o endereço aí pra vocês. Ele indicou também o Passion Cabernet Franc Petit Verdot. Eu não conheço exatamente esse, mas eu conheço o produtor, que é o Rofrey Iras, um argentino que faz, eu até falei argentinos, um argentino que faz vinhos muito finos. Esse está a R$ 115,00. Ele tem lá também o Sol de Tardana, Bodegas Gratias, espanhol. Tardana é o nome da uva, uma uva branca, R$ 139,00. Olha que espetáculo. Ele tem o Samicheli Mazualto, Sandiovese Merlot, Cabernet Sauvignon. Esse é brasileiro, de Santa Catarina, R$ 78,00. Que tal, gente? E os vinhos, então, do Hernanes, do Cadê o Profeta? Andei entrevistando o Hernanes, fiz umas lives. Acompanha aí, ainda falta uma para postar, a última. E ele tem vinhos fenomenais, gente. E vinhos lá de Alba, lá da região do Piemonte, lá da região do Barolo. E ele tem, por exemplo, um Grinolino, que é maravilhoso, um vinho para o dia a dia, com boa acidez, tudo. Custa R$ 146,00. E tem um espumante, chama Momentum. É um espumante feito da uva Braquetto, um espumante Dolce, que é um show de vinho. Outro dia, acompanhamos um belo charuto aqui, com uma garrafa desse Momentum. Você não sabe como combinou bem a doçura do vinho com uvas pacificadas. E aquela intensidade do charuto ficou maravilhoso, custou R$ 84,00. Um vinho italiano, ele mesmo que importa para cá. Você veja os vinhos da Fabiana Braco, por exemplo. Ela está aqui com o La Certilha, que é um vinho de Taná, 100%. A R$ 49,90, está em promoção na Viva Vinho, R$ 49,90. Gente, não pode perder um vinhaço. Ou o Braco Bosco, um Butaná, um Taná mais qualificado, de R$ 88,34. Esse você encontra até no Pão de Açúcar. E assim vai, gente. Na Delacroix, por exemplo, que eu sempre me abasteço lá. O Gefrão é uma pessoa maravilhosa. Só tem vinho da França e só tem orgânico. Lá também, por força dos custos, muita coisa subiu. Mas você tem lá o Leloupe, Danla Bergeri, que é um vinhaço. Custa R$ 114,00, vinho biodinâmico. Você tem o Cousin Oscar, que é um vinho maravilhoso do Languedoc, que você vai adorar, custa R$ 131,00. E brasileiros, então? Olha o Trapichincha aí, Iuso, abaixo de 50 paus, os vinhos do Lucano. Ele tem o Merlot, tem o Cabernet Sauvignon e tem o Taná. É um espetáculo. O Merlot dele é de tomar ajoelhado, custa R$ 42,00, gente. O Miolo Wild Gamay, acabei de ganhar de presente uma garrafa deles. Ainda não abria desse ano. É vinho para tomar jovem, porque é maceração carbônica. É o nosso Bojolet Nouveau. Feito sem adição de leveduras e sem adição de SO2. Um vinho que me orgulha muito, como brasileiro, ter um vinho dessa qualidade aqui. Você encontra ele abaixo de 50 paus no pão de açúcar. Fique de olho aí. O Casa Galioto, por exemplo, Cabernet Sauvignon, lá de Flores da Cunha, custa R$ 50,00, lá na loja do Jacques Vartagnan. Aliás, o Jacques Vartagnan, que é um amigo meu, é um cara da área de joias. Ele é um designer de joias famoso. E ele é apaixonado por vinho brasileiro. Tem também o seu sócio lá. Os dois têm um faro fenomenal. E eles têm uma seleção maravilhosa. Eu entrei no site deles para ver o que eles tinham em promoção, em oferta. Eles têm o Venturini Taná. A Casa Venturini, que o Góes aqui de São Roque é sócio e que já ganhou muitos prêmios, o Taná da Venturini é maravilhoso. Está R$ 79,00. Olha que beleza. Ele tem também o Chardonnay, que esse eu cansei de indicar para vocês. Vinho que foi finalista nove anos seguidos na Avaliação Nacional de Vinhos. Não é mole, gente. É o mesmo preço. Ele tem o Rosé Labateleur. O Rosé Labateleur é uma maravilha de vinho. Também no mesmo preço. Ele tem lá o Capoane Gamé Nouveau, que é outro gamé gostoso. Vale a pena você provar. Esse está R$ 99,00. Você tem o Taná da Casa Marques Pereira, a R$ 79,00. Você tem o Sandiovese do Leone de Veneza, a R$ 99,00. Aliás, Leone de Veneza, você prove tudo deles. Eles têm várias castas italianas, têm vinhos maravilhosos. Ele tem lá também o Amitié Pinot Noir, a R$ 79,00. Mas o Amitié da Andréa Gentiline Milã e da Jusciane Casagrande estão fazendo maravilhas em espumantes e em vinhos tranquilos. Uma coisa maravilhosa. Você tem o Pinot Grigio Vitale da Valparaíso, um natural laranja, R$ 129,90. Esse é no site deles, não é no Jaque Mais. Esse aqui é um vinho dessa Valparaíso que tem vinhos maravilhosos, gente. Todos de fermentação espontânea, todos de cultura orgânica. São vinhos que merecem provar para aprender a respeito da manifestação de cada uma dessas castas no seu território com autenticidade. Chama-se Valparaíso. O que eu estou indicando é o Pinot Grigio e a marca é Vitale, R$ 129,90. Os vinhos do meu amigo Rubem Ernesto Kunz, que é um amigo que por enquanto ainda é apenas virtual, mas a gente já se identificou tanto que não vemos a hora de estarmos juntos numa mesa em torno de umas taças. Ele tem vinhos maravilhosos. Eu estou indicando aqui o Nuances e a empresa chama-se Vinhos da Rua do Urtigão. Custa R$ 118,00 de Cabernet Franc. Gente, tem que provar os vinhos dele. O Vestal, por exemplo, que é um Chardonnay Surli, R$ 99,00, super show. A linha toda dele, não vou ficar aqui falando de todos, mas você entre lá na página dele, no Facebook, você tem lá os vinhos dele e você pode comprar por ali mesmo. Ele é um artesão. Ele compra uva e vinifica, só que ele tem um talento fenomenal. Ele consegue pôr aquela sua paixão, a sua sinceridade, a sua poesia dentro da garrafa. Maravilhoso. Então, é questão de provar e conhecer. Eu sou grande fã dos vinhos da Rua do Urtigão. E não esquecendo nunca das pechinchas que eu sempre falo, como o Aurora Pinot Noir Varietal. Aliás, a linha toda Varietal da Aurora, eu sou grande fã. O Cabernet Sauvignon, o Taná, o Merlot, o Chardonnay. São vinhos, olha, estão na faixa dos R$ 28,99, aí no Imigrantes Bebidas, por exemplo. Vai de procurar, gente. É fenomenal. Outro vinho que eu estou encantado, tenho curtido muito, é o Castas Italianas da Vila Campestre, é Sandiovese e Rebo. Custa R$ 34,90 no site do produtor. Aqui em São Paulo, eles têm uma loja, Finérrim, aí na P12 Moraes. Fenomenal. E ele tem vários, tem o corte francês também. Olha, vinhos maravilhosos. Ele, inclusive, ganhou, o ano passado, a única medalha de ouro da prestigiada revista Decanta. Ele foi a única medalha de ouro para o Brasil com um vinho que custava menos R$ 50,00, que é esse Sandiovese, que aqui está, o que eu indiquei, é um corte de Sandiovese com Rebo. O que ganhou lá é 100% Sandiovese, que era menos R$ 50,00 a pau. Agora já custa R$ 70,00 e poucos. Ou seja, um vinho brasileiro. E precisa garimpar, gente. Precisa garimpar, arriscar, procurar. Mas eu volto a insistir com vocês. Abaixo de R$ 50,00, salvo raríssimas exceções, as agulhas no palheiro, que sempre aparecem, via de regra, priorize os vinhos de entrada dos produtores brasileiros. E é muito simples você entender. 50 paus, você de cara divide por 5, porque é a multiplicação que qualquer importador faz para cobrir aqueles 17 itens que eu falei para vocês, de tributos e taxas e tudo mais. Varia. Tem modelos de importador que multiplicam por 4, tem modelos de importador que multiplicam até por 7, dependendo do modelo do seu negócio. Porque há modelos de negócio de importação, por exemplo, que vendem direto ao consumidor, como eu falei para vocês da Via Vini, do Cavista, etc. tem vários. E tem os que vendem para distribuidores, que alcança o Brasil todo. Então, ele tem que pôr margem para esses caras para cobrir o ganho desse intermediário, cobrir as distâncias. Então, são modelos de negócio diferentes. Uma via de regra, fazendo uma conta básica, você divide por 5. Então, um vinho de 50 paus, ele, na verdade, é um vinho de 10 paus. tá certo? Lá na origem. Acontece que se essa origem, por exemplo, for Europa, como a gente cansa de ver aí, vários vinhos com um nome famoso, fino, nome de barão, de barão italiano, de chateau francês, e que, na verdade, o vinho, às vezes, nem é de lá. Muitas vezes, é vinho espanhol de volume. São vinhos que nós estamos falando com menos de 2 euros. Gente, menos de 2 euros, como é que você pode comparar um vinho desse com um de 50 brasileiros? São categorias diferentes, não tem termo de comparação. E se você está duvidando do que o Didu está falando para você, sugiro que você compre. Compre alguns aí, desses que eu sugeri, abaixo de 50 paus, e compare com um abaixo de 50 paus desses importados e você vai ver. Tome eles a cegas. Está certo? Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço que você deixe o seu like aí, deixe o seu like, porque isso nos ajuda. Aprendi isso com o meu neto, Benjamim, falou, ele falou de Du. Você tem que pedir para dar like, porque o like vai indexar você melhor no YouTube e o seu vídeo aparece mais para outras pessoas. Veja só, o neto ensinando o avô, mas a gente não sabe nada desse negócio, esse mundo está virando muito rápido, né? Mas eu estou tentando, pelo menos estou lá, meu canal está aí, eu estou no jogo. Então deixe o seu like para me ajudar nisso. E outra coisa, inscreva-se, você pode se inscrever, porque aí, quando tiver vídeo novo como esse, você vai ser avisado. Acende essa campainha e você vai ficar sabendo que tem novidades. E compartilhe, gente. Vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho. Tome vinho, faz bem para a sua saúde, é uma taça por refeição, faz bem para o coração, faz bem para a digestão, faz bem para o seu espírito. Saúde!